Oi! Aqui no canal já tem 4 receitas de leites vegetais, o de amêndoas de amendoim, o de aveio de castanha de caju que eu compartilhei umas 2 semanas atrás. Hoje eu vou compartilhar mais uma opção deliciosa, versátil e que é super fácil pra você fazer na sua casa, que é o leite de coco caseiro. Pra aquecer o forno a 240 graus Celsius, retire toda a água de um coco seco, coloque ele em uma assadeira e leve pra assar por 15 minutos até ele ficar bem rachado. Espere ficar morno e dê marteladinhas pra ajudar a quebrar o restante que faltou. Separe a casca da polpa com o auxílio de uma faca. Em um liquidificador, coloque a polpa de um coco, adicione 3 xícaras de água quente e bata por 3 minutos. Espere ficar morno para não se queimar e em seguida coe com o auxílio de um pano limpo ou peneira bem fina. Está pronto! Desde que eu testei esse leite, ele já se tornou um dos preferidos daqui de casa. Se deixar, eu tomo a receita inteira sozinha. Ele é ótimo quentinho, tomado puro mesmo, junto com café, com cacau, batido com vitamina e também dá certo pra você usar em receitas doces e salgadas. Ele fica mais fininho e com sabor mais suave do que o leite de coco comprado pronto, porque ele não tem aqueles espessantes e ele é menos concentrado. Mas ele é bem mais gostoso e natural que industrializado. Pra coar o meu leite, eu usei um coador de café que eu comprei especialmente pra fazer os leites vegetais aqui em casa, então fica uma dica pra você fazer na sua casa também. Ao invés de fazer com a polpa do coco, como eu fiz nessa receita, você também pode usar o coco ralado fresco que você compra em supermercados e em lojas de produtos naturais. Pra abrir o coco e tirar a polpa com facilidade, eu coloquei no forno até ele rachar. Mas também tem uma dica bem legal que eu vi lá no canal Manual do Mundo e eu deixei o link aqui na descrição. Se você quiser o seu leite bem branquinho, você tira a casquinha marrom, dá um pouquinho de trabalho, mas ele vai ficar mais clarinho. Se você quiser deixar ele assim como eu fiz, não tem problema nenhum, ele só vai ficar um pouquinho mais escurinho. Este leite de coco é pra ser guardado na geladeira em um potinho de vidro bem fechado por até 5 dias. E conforme as horas forem passando, você vai notar que o leite vai se separar em duas partes. A parte de cima vai ser mais grossa e cremosa e a parte de baixo vai ficar aguada. Essa parte de cima, que é mais cremosa, é a gordura do coco. E depois pra você usar esse leite, é só você misturar, deixar em temperatura ambiente e esquentar, que ele vai voltar ao normal. Eu fiz um teste aqui em casa e usei uma colher de sopa desse creme de coco que ficou em cima pra finalizar um risoto e ficou muito gostoso. Então eu acho que dá certo pra usar ele como substituto do creme de leite em algumas receitas. Com os resíduos que sobrarem, você pode fazer diversas receitas, como beijinho, bolos, doces, porque você vai ter, além do seu leite de coco, o coco ralado. Pra aumentar a durabilidade desse coco ralado, que ele vai estar úmido, é só você secar ele. Você pode secar no forno e também na frigideira. Pra você secar no forno, é só você espalhar esses resíduos de coco numa assadeira antiaderente e depois você leva pra assar em um forno a 210 graus Celsius pré-aquecido por uns 40 minutinhos e de 10 em 10 minutos você dá uma mexidinha pra não queimar. Ele vai estar bom quando você pegar com os dedos e ele não grudar. Pra fazer na frigideira é só você usar uma antiaderente, colocar o coco e misturando sempre em fogo baixo até ele também ficar bem sequinho. Se você quiser fazer um coco queimado, é só deixar um pouco mais de tempo até ele ficar marronzinho, que você pode usar também em diversas receitas. Se você quiser esse coco mais fininho, tipo uma farinha de coco, é só você bater no processador, no liquidificador até ele ficar mais fininho. Aí pra guardar é só você esperar esfriar e guardar num potinho bem fechadinho que ele aguenta tranquilamente um mês. Na semana que vem eu vou ensinar a fazer um bombom prestígio que usa esse resíduo e que fica muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite!